A Trade Republic pagava 4% ao ano sobre o nosso dinheiro não investido, mas a verdade é que atualizaram essa taxa para 3,75%. E a pergunta é, será que ainda vale a pena colocar o nosso dinheiro na Trade Republic? Fiquem por aí que eu vou vos contar pelo menos aquilo que eu acho. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Consistência. O meu nome é Fábio Roque, sou educador financeiro e neste canal falamos sempre e só de literacia financeira e de investimentos, sejam eles em ETFs, ações ou até mesmo criptomoedas. E por isso, se este é um tema que tu gostas, não te esqueças de subscrever o canal que é completamente gratuito. E aqui a real questão do vídeo é se vale ou não a pena então ainda colocar o nosso dinheiro na Trade Republic e para mim é muito simples, é um mega sim. E eu digo que é um mega sim para mim e, portanto, vocês têm de fazer as vossas próprias pesquisas e as vossas próprias análises, porque nada disto é conselho financeiro nem recomendação financeira. E para mim vale muito a pena porque a Trade Republic não é simplesmente um banco, porque a Trade Republic não é simplesmente uma plataforma onde nós conseguimos colocar o nosso dinheiro investido em ações ou ETFs. A Trade Republic é isto tudo e muito mais. Nós na Trade Republic conseguimos colocar o nosso dinheiro não investido a render 3,75% ao ano e este é o grande ponto deste vídeo, que já lá vamos chegar. Não esquecendo que eles pagam esses juros mensais. A Trade Republic tem também um cartão que nos oferece 1% de cashback que é diretamente investido e, portanto, é um saveback em que nós investimos esse 1% em todas as compras que nós façamos. E, para além disto tudo, conseguimos também automatizar os nossos investimentos, seja em ações ou até mesmo ETFs. E, portanto, a Trade Republic, para mim, ainda vale muito, muito a pena e também por isso é que eu tenho lá o meu dinheiro e já transferi para lá ainda mais dinheiro. Mas vamos então aqui ao ponto do vídeo, que é o facto da Trade Republic ter baixado os 4% anualmente para 3,75%. E isto tem uma explicação muito simples. Conseguimos ver aqui que o Banco Central Europeu, BCE, reduziu as taxas de juros em 25 pontos, base na sua reunião em junho e, aqui em baixo, conseguimos ver que também reduziu a sua principal taxa de refinanciamento para 4,25%, a taxa de juros da facilidade permanente de excedência de liquidez para 4,50% e a taxa de depósito para 3,75%. Ou seja, o Banco Central Europeu reduziu a sua taxa de depósito para 3,75% e a Trade Republic também desceu de 4% para 3,75% os juros que nos pagavam anualmente. E eu fiquei muito contente com esta decisão porque, se a Trade Republic quisesse manter os 4% que pagariam de juros anualmente a todos nós, eles teriam de pagar a diferença dos 3,75% para os 4%, portanto, essa diferença, eles teriam de pagar do próprio bolso deles enquanto Trade Republic. E se o BCE baixa as taxas de depósito, ainda bem que a Trade Republic faz exatamente o mesmo e baixa. E, portanto, neste preciso momento, a Trade Republic está a pagar pelo nosso dinheiro não investir juros de 3,75% ao ano, ainda que sejam pagos todos os meses. E eu já sei, eu já sei que vocês vão dizer aqui em baixo nos comentários, Fábio, mas a Trade 212 está a oferecer mais de 4%, porquê é que não colocas lá o teu dinheiro? E, para mim, é muito simples e é uma escolha extremamente pessoal e, portanto, não há certo nem há errado. O que há aqui é o facto da Trade Republic ser um banco alemão, ter uma garantia brutal e não ser, simplesmente, entre aspas, obviamente, uma mera plataforma de nós investirmos o nosso dinheiro para comprar ações ou ETFs, como é a Trading 212. E, portanto, para mim, faz todo o sentido eu ter o meu dinheiro dentro da Trade Republic porque, em primeiro lugar, antes das grandes rentabilidades, eu gosto mesmo é de segurança. E a segurança que me traz é a Trade Republic e que não há igual, pelo menos, tendo em conta aquilo que eles oferecem taxa de retorno anual face à segurança. Neste momento, no mercado, não há igual para mim. E, por isso, é que eu tenho lá o meu dinheiro, já transferi para lá mais dinheiro hoje de manhã e, portanto, neste vídeo eu irei-vos mostrar a minha conta e também como é que estão os meus investimentos porque eu tenho um plano de investimentos dentro da Trade Republic onde o meu dinheiro, 16 de cada mês, é investir automaticamente 50€ num ETF que eu escolhi. Todas as compras que eu faça com o meu cartão, 1% desse valor, é diretamente investido no mesmo ETF porque eu escolhi. Para além disso, obviamente, o meu dinheiro não investido está a rentabilizar 3,75€ ao ano ainda que paguem os juros mensais. Só para vos dizer que, quem se quiser registrar na Trade Republic, o link está aqui na descrição. Tenham logo acesso direto também à vossa conta. É muito fácil de fazerem também a vossa inscrição e abrirem uma conta como eu aqui tenho. Vocês conseguem ver que, neste momento, o meu portfólio está nos 173,22€. Se eu carregar aqui em máximo, vocês irão ver que já tive uma rentabilidade de 3,24% sobre o meu investimento. E, neste momento, eu invisto, então, neste ETF que está aqui do lado direito. Este ETF é uma escolha muito pessoal. Eu analisei o mesmo, escolhi, faz sentido para mim. O nome deste ETF está aqui em cima. Apesar de estar aqui em USD, eu invisto em Euro. Cada unidade de participação deste ETF tem um custo de 5,17€. E vocês conseguem ver aqui em baixo também algumas métricas deste ETF. Conseguem ver que a empresa que está por detrás deste ETF é a iShares. É muito, muito conhecida. Este é o TR, 0,30. Temos aqui métricas. E, neste momento, dentro deste ETF, temos aqui, então, alguns setores. Tal como a tecnologia da informação, o setor industrial, finanças, cuidados de saúde e bens de consumo. E, depois, por países, também está bem distribuído. 52% dos Estados Unidos da América. Mais de 22% dentro do Japão. Ou seja, eu não estaria investido no Japão se não fosse este ETF. E, também, por isso é que eu escolhi este ETF. Porque me dá acesso ao Japão, ao Reino Unido, entre outros países que eu não estaria investido neles se não fosse pelo ETF. Vocês conseguem ver aqui do lado direito que o total da minha posição, neste momento, são de 173,19€. Que o desempenho é de positivo 3,22%. Ou seja, o meu dinheiro já cresceu 3,22%. Tenho 33,51 unidades de participação. E, aqui em baixo, tenho o plano de poupança. Ou seja, daqui a 29 dias, automaticamente, a Trade Republic vai colocar 50€ do meu dinheiro dentro deste ETF. E vou, assim, ter mais unidades de participação sem trabalho nenhum. E, aqui do lado esquerdo, tenho aqui, então, as empresas com maior peso. E, neste caso, a NVIDIA com 7,42%. Depois, tenho aqui, também, mais outra empresa farmacêutica dos Estados Unidos. E, depois, tenho aqui outras empresas diferentes. Ou seja, uma da Dinamarca e outra dos Países Baixos. E, como conseguem ver, também está bem diversificado aqui no top de empresas. E, se, por acaso, eu quiser vender estas 33 posições que eu tenho dentro deste ETF, é mesmo muito simples. Eu não o quero fazer, mas, se eu quiser, é muito simples. Aqui em cima diz comprar ou vender. Eu carrego onde diz vender. E, vocês irão ver que eu tenho 33,50... 53... A arredondada dá 33,51. E eu consigo vender estas unidades de participações todas, se eu quiser. E o dinheiro vai ter aquela parte do meu dinheiro não investido, onde vai ficar a rentabilizar 3,75% ao ano. Mas eu não quero isso. Eu quero manter estas posições que eu tenho dentro deste ETF, e até comprar mais. E, por isso, é que, todos os meses, 50€ são investidos dentro deste ETF. E, aqui em baixo, vocês conseguem ver que eu tenho 3,098€ disponíveis dentro da Trade Republic. Isto é, estes 3,098€ é o dinheiro que está a rentabilizar 3,75% ao ano, ainda que me paguem os juros mensais. E eu transferi para a Trade Republic, hoje de manhã, mais 5,000€. E a verdade é que vocês só irão ver isto no próximo vídeo, porque isto demora entre 1 a 3 dias úteis a chegar do meu banco até à minha conta. Se for por transferência bancária. Então, neste momento, na Trade Republic, este é o meu portfólio todo. Tenho aqui, simplesmente, 173€ investidos em um só ETF. Se eu carregar aqui onde diz perfil, vocês irão ver aqui todas as minhas transações deste mês e dos meses passados. Mas o que eu vos quero mostrar aqui é, simplesmente, isto. Ou seja, no dia 17 de 6, que é no dia em que eu estou a gravar este vídeo, foi investido 50€ do meu dinheiro não investido naquele ETF que eu escolhi. Portanto, eu tinha aqui mais 50€ hoje de manhã. Entretanto, já investiram 50€. Então, o resultado final são 3,098€. E conseguem ver aqui embaixo que eu também já fui fazendo algumas compras de maior valor. Ainda que este dinheiro sirva para estar aqui a acumular juros, porque é o meu dinheiro não investido, é o meu fundo de emergência. Eu não quero investir todo, nem quero gastar todo. Mas, quando existem contas mais avoltadas, eu vou jantar fora, ou seja aquilo que for, se eu quiser comprar algo de maior valor, e quando eu digo maior valor, digo, efetivamente, com um preço muito grande, eu uso o cartão da Trade Republic para ter 1% de cashback investido naquele ETF. Já que é para gastar muito dinheiro numa coisa que eu estou a consumir, ou em algo que eu quero muito, então, pelo menos, que aproveite 1% desse dinheiro investido no ETF que eu quero. Vocês conseguem ver aqui também Roundup e Saveback, ou seja, o Roundup significa que eu gastei 133,60€ num restaurante, eu paguei a conta toda, os meus amigos transferiram-me por MBWay, e a verdade é que 1% deste valor depois foi investido no ETF que eu escolhi, e conseguem ver que o Roundup é de 40 cêntimos, ou seja, 133,60€, faltavam 40 cêntimos para chegar aos 134, e investi, então, 40 cêntimos naquele ETF. Para além disso, está aqui também Saveback de 15€, ou seja, eu comprei um computador novo, usei o cartão da Trade Republic para a compra desse computador, para aproveitar 1% de cashback investido no ETF, investi, então, assim, 15€ no ETF. E para além do Roundup e do Saveback, está aqui os juros, que no dia 1 do 6 me pagavam 4% ao ano, mas desde o dia 12 do 6 que apenas irão pagar 3,75€, mas mantém-me tudo igual, mensalmente, todos os dias, 1 de todos os meses, iremos ter aqui os nossos juros sobre o nosso dinheiro não investido. E se eu carregar aqui onde diz juros, vocês irão ver que eu recebi 14,23€, simplesmente porque tinha aqui o meu dinheiro não investido, parado, o meu fundo de emergência, aquele dinheiro que eu não quero investir porque tenho um objetivo a curto prazo, e este dinheiro rendeu-me 14,23€, o meu saldo médio foi de 4,129€, a verdade é que depois, entretanto, já comprei o computador, tinha 6.000€, comprei o computador, e o preço médio, ou o saldo médio, que tinha aqui na Trade Republic foi baixando. Comissão anual era de 4%, não se esqueçam que vai passar a ser 3,75%, que apesar de eu, hoje, dia 17, ter aqui 3.000€, já transferi para lá mais 5.000€, vou ficar com mais de 8.000€, e, portanto, no mês 6, os juros não vão ser assim grande coisa, porque a maior parte do mês eu tive cerca de 3.100€, sensivelmente, e, portanto, quando os 5.000€ chegarem aqui à Trade Republic, já não estaremos muito longe do final do mês, mas, a partir do mês de julho, os 3,75% vão ser sobre os 8.000€. E, por isso, nós aqui dentro da Trade Republic temos acesso a muita coisa num só sítio, um cartão para gastarmos o nosso dinheiro, um sítio para colocarmos o nosso dinheiro não investido, pode ser o fundo de emergência, ou o dinheiro que vocês queiram para um curto prazo, mas que, pelo menos aqui, está a rentabilizar alguma coisa, temos uma plataforma também para comprarmos ações ou ETFs, conseguimos automatizar também todos os nossos investimentos, e, portanto, a Trade Republic, para mim, continua a ser um mega sim. E, por isso, tu já sabes, se quiseres fazer o teu registro, está aqui na descrição o link direto para a Trade Republic, duvidas ou comentários podem fazer aqui. Por hoje é tudo, e até à próxima.